Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Vlogs normalmente às terças e quintas, às 6 horas da tarde, mas temos vídeos praticamente todos os dias da semana, às 6 horas da tarde, aqui no canal, beleza? Estamos aqui na State Fair ainda, se você não quiser perder esse conteúdo, clica no like, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder nada aqui no canal, beleza? Esqueci, eu vou colocar o microfone para o áudio ficar melhor para vocês, beleza? Coloquei aqui o mic, fica melhor desse lado aqui a câmera, estou no stand aqui da Toyota, vou mostrar para vocês algumas coisas, ó, Corolla hatchback, parte de, vamos ver aqui, 24 mil dólares, é isso? Aqui, ó, esse carro, 24.505 dólares, tá? Não temos o Brasil, ó, Corolla hatchback, já tem umas rodinhas legais, olha lá, cara, lembra, né, um Cruze, só que melhorado, né, um Yaris bombado, é da hora, bonito, carro diferente, é, 24 mil doletas, aí temos um outro hatchback aqui, é, vou mostrar para vocês, temos um Corolla aqui, um DR, tá? Corolla, tá? Corolla DR, é, começa em 22 mil dólares e vai até 24, 490 aqui nessa configuração que ele tá, tá? Corolla DR, ó, vem com os bancos diferentes, né, internamente, basicamente, o que a gente já está acostumado dentro de um Corollão, é, multimídia bonita ali, gostei da multimídia, multimídia ok, tá? É, pô, 22 mil dólares, um Corolla, 24 mil dólares um DR, é foda, né? É, temos aqui, obviamente, Supra, não podemos deixar de lado, eu sei que vocês gostam, temos um Supra aqui, 46 mil dólares, é, inicial, esse daqui na configuração que ele tá 58 mil dólares, rodão, ó, tá vendo, ó, rodas legais, interior marrom gocô, não sou muito fã desse interior, mas, cara, é um Supra, né, por 60 mil dinheiros, tá? Esse azul aqui deve estar mais barato, talvez, pelas rodas que ele tem aqui, vou dar uma olhada aqui nesse daqui, ó, esse aqui parte de, nossa, ah, é um, desculpa, ó, tô falando merda, isso aqui não é um Supra, cara, isso aqui é um GR86, 29 mil e 300, puta barato, mano, 29 mil dinheiros, olha que tesão de carro, olha só que coisa linda, não tem no Brasil, velho, pô, isso daqui custa 5 mil dólares a mais que um Corolla, mano, no Brasil ia custar quanto um carro desse, certo? Pô, olha o preço, né, quem estiver acompanhando essa minha saga aqui desses vídeos, clica aqui em cima pra ver o primeiro vídeo, link na descrição também, que a gente vai ter um Carry, certo? Carry, mano, um Carry custa 4 mil dólares a mais, ó, né, esse daqui tá com uma configuração 38, né, tem mais, ele, mas ele parte de 28 e 400, tá ligado? Né, obviamente que aqui, cara, o americano ele configura demais o carro, tem muita coisa que dá pra ele configurar, né, aqui no instante da Toyota, tem o Prius novo, aqui, ó, Prius 2024, bonito, hein, muito mais bonito que a versão anterior, vamos ver quanto é que custa um Prius aqui, ó, parte de 32 mil dólares, esse aqui nessa versão 41 mil, vamos pro Carry, velho, o que você vai querer um Prius? Corolla Cross a gente vai ter ali, vamos ver aqui do outro lado, o que que eu consigo pegar aqui pra vocês, tem mais Prius, ah, agora tem Prius Sedan, isso é um Sedan, ó, nem sei como é que chama, isso aqui é um Prius Sedan, custa 27 mil dólares, é, esse daqui 36, né, então ele é um Prius, ele é mais Sedanzinho, ele não é tão hatch, aqui a gente tem, não faço ideia do que seja, é um Corolla Cross elétrico, isso aqui, e isso aqui? blá blá blá, não faço ideia do que seja, BZ 4X, é um carro elétrico da Toyota, parte de 43 mil dólares, sem grandes configurações, tá, tem dois aqui, tem um ali do outro lado, Rave 4, também temos aqui, certo, é, ó, Prius aqui, Prius Plug-in Hybrid, 220 cavalos, é pro Apple, é pro CarPlay, não fala autonomia, não dá pra falar autonomia aqui pra vocês, mas temos um Corolla, isso aqui é um Corolla, não, isso aqui é um Rave 4, Rave 4 Hybrid, né, olha só, cara, fiquei impressionado com o preço daquele, 8,6 ali, porra, que loucura, velho, que que é isso, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é um carry, olha a frente desse carry, 28.400, esse aqui tá 38, parte de 28, 20, desculpa, 28.400, tem mais 10 mil dólares, olha essa frente que bonita, frente muito bonita do carro, interior vermelho, coisa que no Brasil acabou, ou é preto, ou é marrom, ou é aquela clara que enche o saco, né, nossa cara, que legal mano, esses carros, olha isso, vários carries aqui, ah, Corolla Cross, é isso aqui, será que é, deixa eu ver, é, Corolla Cross tá aqui, Corolla Cross tá aqui, uns Corolla Cross aqui, e cara, eu fiquei impressionado com o Corolinha hatchback, olha isso, 23 mil dólares, esse aqui tá 25 mil dólares, com essas rodinhas, olha que legal velho, você precisa trocar roda mano, olha que roda legal, você vai trocar roda, escreva nos comentários, você trocaria roda, se você comprasse um carro com essa roda, olha isso, o carro é perfeito velho, olha isso, olha a traseira desse carro, que bonito, ele tá com o porta-malas, aberto aqui, deixa eu ver, tá, vou fechar aqui, ali, eles travaram aqui, não dá pra fechar, pra ficar melhor, mas, cara, olha que carro bonito, esse Corolla hatchback, 23 mil dólares, vai, 25 mil dólares, que seja, mano, tipo, 100 pau, se custaria no Brasil, vai, 125 pau convertendo no Brasil, né, se fosse, foi em conversão direta, né, mas a gente sabe que, é 25 mil dinheiros, um cara que trabalha aqui, hoje, ele compra um carro desse, né, fácil, tranquilo, aqui eles não colocam, né, linha de financiamento, deixa eu dar uma olhada, não, eles não colocam linha de financiamento, tava dando uma olhada, pra ver se eles colocavam, eles não colocam, ou seja, você pode ter, cara, trabalhando num país desse aqui, você pode ter, imagina se você fosse comprar um carro no Brasil, custasse 28 mil dinheiros, né, que louco, nossa, olha o carro diferente aqui, Crown, o que é isso aqui, vamos ver isso aqui, eu não faço ideia do que seja, olha isso, Crown, que louco, vamos ver, isso aqui, Toyota Crown, 41 mil dólares, ele parte, esse aqui tá 55 mil dólares, com a configuração que tá aqui, nossa, legal, hein, por dentro, dá uma olhada, olha o painelzão, meu, parece um painel de Mercedes, é, é um carro, talvez híbrido, deixa eu ver, ele tem um lugar pra abastecer aqui, ou ele é só a combustão, deixa eu ver, é, se ele for híbrido, ele é, é full hybrid, não tem lugar pra carregar, só tem lugar pra abastecer aqui, muito louco, né, olha as novidades que tem por aqui, então, espero que vocês gostem dessas lasanhas aí, e é nóis, tamo junto, vou mostrar mais outros estandes aqui, em outros vídeos pra vocês, quem quiser aproveitar pra ver o motovlog aqui no canal, clica aqui, tem conteúdo exclusivo de membros aqui, bolinha pra se inscrever, tamo junto, é nóis. Tchau.